Olá, boa noite pessoal que está entrando. A gente vai já começar uma entrevista com o candidato do Partido dos Trabalhadores, a Prefeitura de Teresina, Fábio Novo. A gente está só aguardando o convite do candidato para a gente poder começar a nossa entrevista. Lembrando que nós estamos numa série com os candidatos à Prefeitura de Teresina, nós já fizemos duas das entrevistas, ao todo são 13 candidatos, todos já confirmaram presença na nossa rodada de entrevistas aqui pelo Instagram e a gente vai seguir nessas entrevistas até a próxima semana, tá bem? Então lembrando você que está aí entrando, a gente vai já conversar com o deputado Fábio Novo, que é candidato a Prefeito de Teresina pelo Partido dos Trabalhadores. A gente está só esperando que ele entre com o convite para a gente poder ter essa conversa. As duas primeiras entrevistas foram com os candidatos Pedro Laurentino, que é candidato pela Unidade Popular e com o candidato Mário Rogério, candidato do Cidadania. Eles foram os dois primeiros entrevistados à nossa rodada, as entrevistas estão disponíveis aqui no 180 graus no nosso Instagram, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui para saber se o candidato já está por aqui. Boa noite aí para o pessoal que está entrando, o Valmir Menezes, que acabou de entrar na nossa live, o pessoal da Arcoíris Turismo. Ele está só aguardando a entrada do candidato. Ele acabou de me avisar aqui que está entrando na nossa live. Boa noite, Leonardo, Francisco Silva, Juan, pessoal da Metalúrgica, o Jefinho. Fernanda Rafaela também está entrando aí com a gente. Você que está entrando agora na nossa live, aguarda que a gente vai já conversar com o deputado estadual Fábio Novo, candidato à Prefeitura de Terezinha pelo Partido dos Trabalhadores. Nós vamos conversar com o candidato sobre suas propostas para a cidade de Terezinha. Lembrando que a campanha oficialmente pelo calendário da Justiça Eleitoral começou neste domingo, então desde ontem os candidatos já podem ir para as ruas, já podem conversar com a população e a gente vai receber agora que o candidato acaba de enviar a solicitação para participar da nossa live. Olá, boa noite, deputado, candidato. Boa noite, é um prazer estar com você. Candidato, nós estamos nessa rodada de entrevista aqui com os candidatos à Prefeitura de Terezinha. Eu sou o terceiro desta rodada e a nossa intenção é justamente mostrar para os internautas dos 180 graus, os terezinenses, sobre as propostas dos nomes que estão se colocando nessa disputa. Dei uma lida no seu plano de governo, nas suas propostas que foram apresentadas à Justiça Eleitoral junto com o seu pedido de registro. Então nós teremos aqui uma conversa de 30 minutos a partir da primeira pergunta que eu lhe fizer, certo? Vou pedir primeiro, já a nossa primeira pergunta, na verdade, é um pedido para que o senhor manifeste aos nossos internautas por que o senhor decidiu entrar nessa disputa pela Prefeitura de Terezinha. Nós decidimos entrar na disputa porque nós conseguimos construir o consenso dentro do nosso partido. É uma candidatura que ela foi muito discutida, se deveria acontecer, como deveria acontecer, se o partido deveria lançar a candidatura na capital. E há muito tempo você sabe que o PT tinha muitas discordâncias em Terezinha. Nós tínhamos muita dificuldade de poder pacificar e unir o partido. O nome que terminou construindo isso depois de muitos anos foi o do deputado Fábio Novo. Então isso já foi uma grande vitória, porque nós conseguimos uma coisa que parecia impossível, que era justamente unificar o partido, porque tem vários pensamentos, de forma que esse foi um passo decisivo. Depois disso, nós começamos a construir, dialogando com outros partidos, para que eles também viessem somar forças conosco. Aí veio o PCdoB, veio o Solidariedade, veio a Rede Sustentabilidade e, por último, o PTC. Então foi uma candidatura que ela teve como pilar principal, Apoliana, a questão do diálogo. E a política, ela é a arte de dialogar. Então nós conseguimos transpor uma barreira que parecia impossível dentro do próprio partido, depois começamos a dialogar para fora com outras forças políticas, conseguimos mais quatro partidos, por isso hoje somos cinco partidos colegados, e, além disso, agora nós estamos num outro passo, dialogando com a sociedade, com os movimentos sociais, com a associação, com as entidades de classe, enfim, temos aqui hoje um diálogo que ele é permanente, será permanente após a eleição, chegando à Prefeitura de Terezina, para que a gente possa, a partir daí, fazer efetivamente uma gestão participativa. Foi isso que me animou a ser candidato a prefeito de Terezina, pelo fato de que a gente fez uma construção coletiva, dialogando sempre. Tenho aberto as nossas entrevistas aqui com os candidatos, justamente sobre esse cenário de pandemia que pegou aí todo mundo, afetando a população de diversas formas. Além da crise na saúde, que precisa ter erros que aconteceram corrigidos a partir do próximo ano, readaptar o sistema de saúde, o grande desafio será retomar a nossa economia, como muito tem se dito, a geração de emprego e renda, para que pequenos e grandes negócios voltem a funcionar na sua integralidade. Qual a proposta do candidato Fábio Novo para geração de emprego e renda na cidade de Terezina? A primeira coisa que o próximo prefeito de Terezina tem que fazer é listar todas as obras que são possíveis de ser executadas em Terezina. A partir do momento que eu estarto várias obras em Terezina, imediatamente eu vou aquecer a construção civil. Aquecendo a construção civil, que é um dos ramos que mais emprega, nós vamos fazer com que dinheiro comece a circular na economia e que empregos sejam gerados. Essa é uma das medidas que nós pretendemos tomar chegando na prefeitura e tomando posse em janeiro. Nós vamos sentar com a equipe e ver o que é que já tem de obras que estão licitadas e que a gente pode startar, que tem os recursos garantidos, para que a gente possa aí aquecer a economia. Uma outra coisa que nós devemos fazer, que eu compreendo que é muito importante, um segundo ponto, é alocar recursos do orçamento, colocar mais dinheiro na mão do empreendedorismo. Nós temos muitas pessoas criativas que se reinventaram durante a pandemia e que elas precisam de microcrédito. Tem gente que está prestando de R$ 2 mil, R$ 3 mil, R$ 5 mil para iniciar negócios, para ter um capital de giro e eu quero fazer isso colocando mais dinheiro para o microcrédito e também não só colocar o dinheiro, ter uma equipe que acompanhe essas pessoas. Porque eu tenho visitado experiências que isso me leva a crer como é possível. Em várias zonas de Teresina, tenho visto várias pessoas, tenho gravado inclusive vídeos mostrando como é possível se reinventar para gerar emprego e renda. Eu te digo isso, Pauliana, porque se você observar, Teresina não teve esse cuidado. Nós, desde 2016, 2016, a renda média do Terezinense era R$ 2.300, medida pelo IBGE. Em 17 caiu, em 18 caiu, em 19 caiu e no primeiro trimestre de 2020 a renda já ficou abaixo de R$ 2 mil. Isso, no primeiro trimestre de 2020, era antes da pandemia. Imagine como não estará agora. Teresina é uma das capitais brasileiras que tem um dos maiores índices de pessoas desocupadas. Nesse momento, na última pesquisa IBGE, do primeiro trimestre de 2020, está dando quase 16%. Pós-pandemia, com certeza esse índice deve estar bem maior. Então, nós temos que ter um olhar especial para essa situação. E tem uma outra medida que o prefeito pode fazer que também vai ajudar a gerar muitos empregos em Teresina. Desburocratizar a prefeitura. Hoje, as pessoas levam até dois, três anos para conseguir licenças e alvaraz para colocar o empreendimento em Teresina. Durante a pandemia, ficou claro, inclusive, que a prefeitura não gosta de dialogar com comerciantes e empresários. A partir de janeiro, nós vamos mudar isso. Nós vamos fazer com que as pessoas que desejam empreender, desejam colocar algum negócio em Teresina, elas não serão vistas como inimigas, mas sim como parceiras da cidade. Eu vou te dar aqui três exemplos de situações que eu conheço. uma clínica veterinária passou dois anos e meio na região leste da cidade para conseguir um alvará na SDU para poder fazer a reforma e ampliação da clínica, que estaria gerando empregos na construção civil e na contratação de mais veterinários e funcionários para a clínica. Segundo exemplo que eu vou te dar. Uma empresa da área de lubrificantes e de troca de óleos de carros e é bom que se diga. Esse é um segmento que emprega muito em Teresina. Tem a sua matriz. Tem muitos negócios nessa área. Exatamente. Gera muitos empregos. Então, essa empresa está situada na Miguel Rosa e ela tentou abrir uma filial na Zuna Leste e passou dois anos e desistiu porque não conseguiu vencer a burocracia na prefeitura de Teresina. Vou te dar um exemplo para você ver o tamanho do absurdo. O Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário está investindo em Teresina nesse momento 50 milhões de reais na construção do novo prédio do Tribunal de Justiça. A quantidade de empregos que isso não está gerando. Mas eles levaram três anos para começar a obra para poder vencer a burocracia da prefeitura de Teresina para poder emitir as licenças e alvarás necessários. Então, o próximo prefeito tem que fazer uma coisa parecida com o que foi a Junta Comercial. A Junta Comercial era muito ruim. A Junta Comercial se conectou. A Junta Comercial hoje é praticamente toda online. Hoje, para você fazer a abertura de uma empresa através da Junta Comercial é muito rápido. Então, nós vamos informatizar a prefeitura, nós vamos colocar os softwares que forem necessários para que a gente possa agilizar, fazer trabalho inclusive remoto, porque você vai colocar todo o processo no sistema eletrônico de informação e agilizar para que a gente tenha o quê? Se a gente conseguir pegar todos esses negócios que querem abrir em Teresina e facilitar para que eles sejam abertos, é mais empregos que nós vamos gerar. Então, são três situações que eu coloco aqui para você para a geração de emprego. Desburocratizar a prefeitura de Teresina, microcrédito, também que nós devemos aportar um maior volume de recursos de orçamento. E a terceira coisa que eu falei foi, agora esqueci, mas eu falei três coisas que são importantes para a gente fazer e tocar as obras. Ah, não as obras, todas as obras que estiverem licitadas a gente tocar e colocar para andar. O senhor fala também lá no seu plano de governo numa verdadeira integração da saúde com o Estado e a União, a nível de Estado e União. Mas como fazer essa integração que o senhor promete lá no plano, que apresenta no plano, sem penalizar tanto o orçamento da prefeitura de Teresina para a saúde na questão do atendimento de pessoas que não só vêm aqui do interior do Estado, procurar atendimento de média e alta complexidade e também que vêm de outros estados que também precisam dessa pactuação com esses estados vizinhos. Como fazer isso sem penalizar tanto o atendimento para o teresinense? Veja bem, Teresina é gestão plena. É o município de Teresina quem faz regulação, é o município de Teresina quem paga inclusive os hospitais do Estado e por conta dela ser gestão plena, os municípios do Piauí, do Maranhão, que mandam pessoas para cá, eles pagam para a prefeitura de Teresina. Vêm dentro do volume de recursos que a prefeitura recebe todo mês. E por que a prefeitura diz que gasta tanto? A prefeitura de Teresina na verdade não gasta os 34% com saúde como ela anuncia. Ela faz essa conta dos 34% porque ela inclui dentro dessa conta o dinheiro que recebe do SUS. Ela tem que aplicar os 15% do que ela arrecada. e ela aplica isso. Mas como ela recebe 30 milhões por mês do SUS por conta de fazer a gestão plena e de pacto A. Só para tu ter uma ideia, Teresina recebe mais de 50% de todo o dinheiro do SUS do estado do Piauí. É um município. Nós temos 223 além de Teresina. O que eu vejo é que esses recursos precisam ser otimizados melhor aplicados. Não dá mais para a gente admitir que Teresina que tem 90% dos médicos que moram no Piauí moram em Teresina falte uma consulta de quem precisa para um ortopedista. Falte uma consulta de quem precisa para um oftalmologista. Aliás, eu queria te dar aqui um exemplo. Eu estou vindo agora da consulta da minha oftalmologista e eu perguntei para ela por que doutora que falta tanta gente por ser atendida numa consulta e ela me colocou assim lá atrás eles fizeram os mutirões e nesses mutirões no ano passado tinha 8 mil pessoas na fila esperando. Como se fez o mutirão reduziu para 4 mil mais ou menos a metade foi o que ela me colocou. Ora, o que nós devemos fazer? Nós devemos identificar o que é que nós temos de demanda reprimida e faz o que se fez. Contrata clínicas particulares também contrata chama os médicos vamos fazer um pacto pela saúde e vamos zerar o que está precisando de consultas na cidade. É a busca ativa que eu falo? É a busca ativa que eu falo. Nós temos uma rede extraordinária de agentes comunitários de saúde eles podem identificar isso é muito mais barato é muito mais barato do que você fazer a consulta é muito mais barato do que você fazer a consulta e aí o que acontece também geralmente eu chego lá e preciso de uma consulta ela demora para ser regulada quando ela vem sair aí precisa fazer alguns exames aí volta lá na regulação e a regulação vai fazer uma cirurgia tem seis exames que precisa fazer marca um para um lugar outro para outro lugar outro para outro lugar temos que otimizar isso temos que otimizar essa situação não pode ficar do jeito que está e aí eu queria te dar um exemplo de como funciona eu fui procurado certa vez pelo diretor do hospital regional de Bom Jesus foi a minha terra natal onde eu nasci e ele identificou que o hospital regional de Bom Jesus tinha uma demanda de Bom Jesus e dos demais municípios da região de mil e duzentas crianças que precisavam de uma cirurgia pediátrica o que a gente fez nós destinamos um recurso uma médica pediátrica foi contratada ela ficou um ano em Bom Jesus nenhuma criança precisou vir para Terezina e as mil e duzentas crianças que estavam na fila foram atendidas e foram operadas então não tem que inventar a roda nós vamos fazer a mesma coisa em Terezina nós vamos chamar esse batalhão de anjos do bem que são os nossos agentes comunitários de saúde vamos fazer um cadastro vamos identificar aliás a prefeitura tem até essa demanda agora não está faltando recurso na prefeitura de Terezina está faltando eficiência nos recursos observe o que aconteceu agora com a pandemia qual é o legado que a prefeitura de Terezina deixa no pós pandemia eu teria utilizado se fosse se fosse prefeito da capital nesse momento eu teria utilizado boa parte dos recursos da covid para equipar os nossos hospitais como é que estão os nossos hospitais de bairro muitos estão ruins se você tivesse equipado os hospitais de bairro era um investimento que ficaria seria um legado que se deixaria em vez de fazer três hospitais de campanha a prefeitura fez três hospitais de campanha um não chegou um o da fraternidade nem chegou a funcionar nem funcionou foi dinheiro jogado fora então tinha que fazer com que esses recursos fossem gastos com mais eficiência aí nós atenderíamos melhor a população quantos leitos de UTI ficam no pós pandemia nos hospitais da prefeitura quase nada só HUT e Monte Castelo que tem um o resto não tem se você passar a ponte e atravessar o rio Parnaíba e for na UPA de Timor lá tem leito de UTI aqui nenhuma das UPAs tem e aí vai dizer não mas a função da prefeitura não é cuidar da média e da alta complexidade é sim a prefeitura de Teresina é a gestora plena do sistema de saúde é ela inclusive quem paga os hospitais de média e alta complexidade então eu pretendo fazer buscativa eu pretendo fazer telemedicina teleconsulta teleconsulta e nesse sentido nós vamos avançar bastante para que a gente possa melhorar o sistema de saúde da nossa capital Teresina a atual gestão muito fala sobre os resultados da educação aqui no município de Teresina e tem-se aí o desafio se o senhor concorda com esses resultados realmente da educação do município e como avançar inclusive no seu plano lá você fala em educação mais inclusiva a educação de tempo integral e cita também um programa estudante intercâmbio como funcionaria esses três pontos ou se o senhor prefere explicar algum deles de forma mais específica e como manter se é que o senhor concorda com os números da educação no nosso município pelo que é apresentado pela prefeitura Bom o que é o IDEB eu sou pedagogo IDEB é uma prova que se aplica foi criada inclusive pelo então ministro da educação nosso querido Fernando Haddad IDEB nós vamos medir o que é que as nossas crianças sabem de português e matemática ponto então IDEB é isso que bom que as nossas crianças estão aprendendo mais português e matemática mas educação não é só português e matemática as crianças também precisam história geografia artes as crianças precisam chegar com a base maior e melhor nós tiramos nota boa no IDEB é verdade não se pode questionar esses números mas e como é que chegam as crianças que saem das escolas do município e vão para o primeiro ano do ensino médio você sabe como são os dados? apresente apresente por favor eu vou lhe dizer 25% dos nossos jovens que saem lá do nono ano e vai para o primeiro ano do ensino médio saem da escola do município e vai para o ensino médio no primeiro ano do ensino médio 25% ficam reprovados um quarto fica reprovado por quê? porque não tiveram a bagagem necessária então a educação não é só IDEB vou te dar um outro dado que depõe contra a educação de Teresina nós só temos 22% das nossas crianças de 0 a 5 anos que é onde nós temos que investir maciçamente que aqui quanto mais precoce você ensina melhor para aprender mas só 22% das nossas crianças tem vaga de creche o prefeito Firmino anunciou em janeiro e nós estamos em setembro encerrando setembro que faria uma parceria público-privada para implantar 40 novas creches em Teresina o projeto não saiu do papel foi uma promessa que ele agora torna a repetir faltando 3 meses para acabar a sua gestão então o que nós vamos fazer para dar uma solução a partir de janeiro para mais vaga de creche vamos primeiro identificar que é mais barato vamos identificar aonde é que tem quais bairros tem estruturas físicas que a gente pode fazer uma parceria para ampliar reformar esses prédios e abrir mais vagas vou te dar dois exemplos aqui no Socopo tem a Funacy uma educação uma entidade respeitadíssima que faz boa educação e lá tem um bom exemplo de creche de tempo integral lá eles atendem 125 crianças a prefeitura repassa um recurso para lá para manter esses 125 crianças mas eu visitei lá você pode fazer o que? você pode ampliar esse número de vagas então vamos aportar mais recursos para que eles possam ampliar esse número de vagas vamos para o outro lado da cidade tem a creche da irmã Graça que fica entre o Angelim e também a Bíblia Irmã Dulce o que nós podemos fazer? é uma estrutura extraordinária nós precisamos aportar recursos lá para que eles possam contratar as crianças então eu quero identificar aonde tem esses espaços e aí a gente abre mais vaga de creche enquanto isso a gente vai construindo porque construir demora ver como é que a gente pode construir nós precisamos pelas contas inclusive que o prefeito Firmino fez e a sua gestão de 100 milhões de reais para construir 40 novas creches no modelo que é pensado temos esse recurso poderíamos ter já feito essas 40 creches em 2016 a prefeitura teve suas contas as contas do prefeito Firmino foram rejeitadas pelo tribunal de contas porque ele deixou de aplicar 100 milhões é justamente esse dinheiro que precisava para as 40 creches e foi rejeitado porque não se investiu o mínimo em educação que é 25% como manda a lei por isso que nós não temos as creches então é preciso que esse modelo seja questionado sim porque eu estou te dando dados que são concretos que não mostram que educação é essa última Coca-Cola do deserto que eles estão dizendo que é não é eu já te falei dados aqui dos alunos que saem como é que eles vão no primeiro ano do ensino médio está faltando creche e houve também a não aplicação do mínimo que manda a educação como é que o Cleber é economista o Femina é economista e eles fecham as contas dele em 2016 e esquecem de aplicar o mínimo em educação se tivesse os gastos esses 100 milhões na construção dessas 40 creches é um problema que nós já não teríamos mais em Terezina aliás não dá para chegar a 40 anos de gestão do PSDB não aplicar em 2016 o mínimo que manda em educação e o Finino entra para a história como sendo o primeiro prefeito da capital do Piauí que teve suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas por unanimidade por unanimidade porque não aplicou o mínimo em educação então não há o que se falar em educação de qualidade e quem estava lá coordenando esses números e coordenando esses trabalhos é o candidato que se apresenta agora o professor Cléber Montesina só lhe informar que passou rápido o tempo a gente já só tem 8 minutos de entrevista daqui para frente e vou já adiantar o tema que também mexe diariamente com a vida da população que é a mobilidade urbana que soluções inteligentes soluções sustentáveis o Fábio Novo tem para a cidade de Terezina bom primeiro você sabe que a gestão recebeu quase meio bilhão de reais para poder fazer o sistema de integração e na verdade o que estava ruim ficou péssimo o que é que foi feito descaracterizou-se o projeto o projeto não era para fazer esses terminais esses trambolhos que foram colocados pela cidade o projeto a base a espinha dorsal era para que era para abrir corredores as vias binárias que a gente pode dizer que são o que em linguagem popular você vai por uma avenida e volta por outra isso não foi feito acho que para economizar dinheiro espremeu as paradas de ônibus e fez esses trambolhos encheu a cidade de sinais tirou todos os retornos praticamente alguns deveriam ser tirados mas tem outros que não não precisavam ser tirados aonde você tem uma pista maior dava para manter retornos aonde tem pista menor com menos rolamentos menos pistas aí sim você precisava tirar e se fez assim barbeiragens no trânsito de Teresina tem situações que você vem numa avenida para dobrar a sua direita ou a sua esquerda passa o sinal e logo em seguida já tem o sinal de pedestre então você sai do sinal anda 10 metros para o outro sinal não flui o trânsito então assim se cometeu verdadeiras barbeiragens no sistema de transporte então tem que rever o programa e tem que retomar a história dos corredores tem que de fato fazer integração integração é também pensar interligar o sistema de ônibus com o metrô tem que chamar para negociar com as empresas de ônibus que estão quebradas as empresas quebraram a prefeitura deve mais de 50 milhões as empresas de ônibus tem que voltar a ter um programa arrojado de ciclovias na cidade na Kennedy destruíram boa parte das ciclovias e fez uma barbeiragem tão grande que você vai andando na Kennedy chega na metade da Kennedy acabou a ciclovia porque teve que se fazer aquelas paradas que ficam no meio da avenida então é retomar a abertura de corredores é fazer mais ciclovias e ciclovias que se interligam não é uma coisa que fica desconectada que é o que existe hoje na cidade ligar também com o metrô e por que que eu insisto nas ciclovias Apoliana porque hoje é uma tendência no mundo inteiro eu falo hoje você vê a quantidade de pessoas que são ciclistas que tem teresina e que andam mas que toda hora reclamam aonde der para fazer faz ciclovia aonde não der faz ciclofaixa como tem em muitas cidades então nós vamos ousar nesse sentido aliás a prefeitura nunca ousou em Teresina o projeto mais ousado que se fez nos últimos anos foi tentar fazer a integração e ao ousar ousou errado apostou e deu errado infelizmente hoje é um grande transtorno o sistema de transporte da cidade é um grande transtorno infelizmente e aí nós vamos ter que pactuar também a regularização do transporte por aplicativo que é uma realidade que nós não podemos fugir dela o mundo inteiro está fazendo não podemos discriminar porque é uma classe hoje que atende mais de 12 mil pessoas então temos que fazer todo esse conjunto para funcionar na nossa cidade e só vamos fazer isso dialogando e estudando e trazendo bons técnicos para nos ajudar a apresentar essas soluções quatro minutos a gente tem aí para encerrar a nossa tríade segurança pública os desafios de enfrentar não só questão ostensiva segurança do patrimônio com a guarda municipal que nós já temos aí e o enfrentamento às drogas propostas do Fábio Novo para isso primeiro que quando você fala de guarda municipal guardar o patrimônio qual é o principal patrimônio de Terezinha são os prédios são as pessoas são as pessoas e as pessoas estão sofrendo é o principal problema de Terezinha hoje é violência e nós temos que atacar a violência em duas frentes segurança não é só a polícia não é só a polícia que resolve o problema da segurança nós temos a sensação e a falta de segurança porque também os equipamentos públicos sociais da cidade foram abandonados as quadras de esportes foram abandonadas os espaços de cultura foram abandonados os CRAs não são suficientes para uma política para os jovens e para as nossas crianças nós também não temos espaços de cultura os CSUs estão abandonados e os centros de produção estão praticamente todos fechados o que vai sobrar nesses bairros o que fez Medellin Medellin fez o que foi para dentro dos bairros ouviu a população levou bons espaços de educação levou bons espaços de esporte de cultura e isso ajudou a arrefecer a questão da violência e fez a integração qual é o problema de Terezina nós temos um prefeito que nunca quis sentar com o governador Terezina tem cerca de 400 guardas municipais sozinhos eles não dão conta a guarda municipal está jogada de qualquer jeito está lá numa única base com infraestrutura que não é necessária não é o suficiente para funcionar bem poucos carros e equipamentos EPIs que são necessários vamos fazer o que? descentralizar a guarda municipal colocar a base em várias zonas da cidade vamos trazer uma parceria com a polícia militar e vamos terminar o que a prefeitura não consegue terminar um centro de inteligência fazer monitoramento eletrônico com câmeras e interligar isso também com as nossas polícias e vamos fazer a partir de janeiro eu sento com o governador e vamos fazer um grande pacto pela segurança em Terezina vamos começar um ousado programa de rondas nós vamos pegar mil motos mil homens mapear toda Terezina em cada rua de Terezina nós teremos um patrulhamento funciona eu moro na Ininga nós fizemos isso enquanto moradores e reduziu o índice de violência em 90% porque a gente tem motos fazendo rondas permanentes de manhã de tarde de noite de madrugada isso funciona então se eu cuido de interligar polícia com guarda municipal se eu faço uma parceria com o governo se eu também pego e consigo ir ao encontro da população e dou equipamentos sociais para ela a violência vai reduzir e aí nós vamos tratar com muito carinho esporte e cultura eu tenho experiência nas escolas de artes eu tenho experiência nas escolas de artes nós colocamos 6 mil pessoas nas nossas escolas de artes teatro, dança e música nós vamos espalhar escolas de artes por várias zonas de Terezina e vamos fazer uma coisa que hoje Terezina não faz vamos abrir as escolas nos finais de semana para levar esporte para dentro das escolas cultura e cursos de empreendedorismo e para que as pessoas possam também gerar renda então fazendo essas coisas com certeza a gente consegue diminuir os índices de violência 4 segundos 3 eu só queria agradecer a oportunidade de falar um pouco aqui das minhas propostas agradeço aos 180 graus por essa oportunidade estou à disposição de vocês é então nosso tempo encerrou infelizmente a gente não tem mais como tratar de outros temas gostaríamos muito de conversar sobre outros assuntos mas eu preciso ser justa com os demais candidatos agradeço muito agradeço muito sua participação ter aceito nosso convite e também aos nossos internautas que nos acompanharam até aqui muito boa noite eu é que agradeço eu é que agradeço a oportunidade espero que Terezina tenha um novo olhar para a cidade votando em Fábio Novo 13 tá ok boa noite até mais boa noite boa noite Obrigado.